Acabei de notar que tudo ficou lindo Foi só você chegar, gosta de provocar Seu nome é perigo, me faz arrepiar E volta pra cama, sente meu corpo se envolve na trama Eu fico louco, pelada, me ganha, espero lá em casa, mistério que cala Quero você sempre perto de mim, conhece meu jeito, sempre fui assim Te ver assim, tão livre e solta, com pouca roupa Vem me beijar, te ter pra mim, sem compromisso Virou um bicho, você sempre voltar Te ver assim, tão livre e solta, com pouca roupa Vem me beijar, te ter pra mim, sem compromisso Virou um bicho, você sempre voltará Você sempre voltará Você sempre voltará Quando você chegar, te espero com carinho Aqui é seu lugar Debaixos é dedão, é cena tipo um filme Mas sem encenação Te ver assim, tão livre e solta, com pouca roupa Vem me beijar, te ter pra mim, sem compromisso Virou um bicho, você sempre voltará Te ver assim, tão livre e solta, com pouca roupa Vem me beijar, te ter pra mim, sem compromisso Virou um bicho, você sempre voltará Você sempre voltará Você sempre voltará Você sempre voltará Você sempre voltar